Eu já tô fudido, mano. Tô com o rim ruim, ouvido ruim, vista ruim, boca ruim, garganta ruim, tô tudo ruim. Faz tempo, né, velho? Dia 6 eu vou fazer o exame de toque, é foda, né, cara? Mas de novo? Você fez tem duas semanas, né? Ah, não, aqui é duas semanas. É constrangedor. Você já fez exame de toque? Você já fez? Não. Então você vai ver a primeira vez que se fizer. É constrangedor. Faz a posição aí, como é que foi, velho. É, faz aí. Frangaçado? É, cara, vai lá e... É, foda, cara. Acabou, não vai ter nem competição mais no Brasil. O Flamengo vai virar um monstro. O Flamengo vai virar uma potência. Vai virar uma potência. Hoje você... Se tadalifa que você toma aí, essas coisas aí, tá fazendo mal pra você, não é possível. Que tadalifa, velho? Já tomou um tadala, velho, ou não? O que é tadalifa? Falaram pra mim ontem esse negócio de tadalifa. Não é tadalifa, é tadalafila. O que é isso aí? Já tomou um tadala? Chega na farmácia e fala... É pra dar um up. É como se fosse aí, tipo, um negócio pra... É um arraio de bulho comprimido. Chega lá na farmácia e fala pra mulher eu quero um tadala. É, eu vou ver isso aí, cara. Quer dizer, é bom? É bom. Aumenta a potência sexual? Ah, pra quem tem ainda, aumenta um pouquinho, velho. Mas, por exemplo, é um gatorade. Mas tem que chegar lá na farmácia e falar pra mulher. Você tem que chegar lá na intimidade já. Fala, ó, eu quero um tadala. É, eu vou lá ver hoje isso aí. Aumenta mesmo? O negócio é bom, velho. O negócio é bom. Aumenta a potência sexual? Mas você vai dar pra quem? Aquele seu lá que você fazia propaganda não tá dando jeito mais, velho? Não, aquilo lá é só no ato, né? Só dá uma esquentadinha, né? Só pra dar uma esquentadinha. Eu quero um que aumente o libido, assim, que dê pra gente. Eu tenho lá o volume. Mas tem que fazer uso de medicamento aí com acompanhamento médico, hein? Você que é meio bagunçado já. Eu já tô fudido, mano. Tô com o rim ruim, cara. Ouvido ruim, vista ruim, boca ruim, garganta ruim. Tô tudo ruim. Tô fudido. Mas esse é o problema, velho. Você não faz revisão, né, mano? É igual o carro, mano. Você tem que fazer manutenção periódica. Senão, quando você vai no médico, você tem que arrumar tudo uma vez só. Dia 6 eu vou fazer o exame de toque, rapaz. É foda, cara. Mas de novo? Você fez isso em duas semanas, né? Ah, não. Aqui é duas semanas. Que eu vou fazer agora. Dia 6. Mas tem como você fazer uma live no dia? O cara falou isso pra mim, cara. Falou, transmite lá, fazendo o exame de toque. Só faltava essa, hein? Puta que pariu. Teve gente aí no YouTube transmitindo. Pô, eu vi um transmitiu isso aí, cara. Deus do livro. Pelo amor, que coisa nojenta. Ô, velho, ia dar uma boa audiência, hein, velho. Você devia dar uma audiência mesmo, hein? Quantos anos você já faz esse exame aí, velho? Todo ano. Desde qual idade? Desde os 15, mas não é? Desde 55. 55, você já começou a tomar uma dedada. Também. É ruim, né? Eu só entendo uma coisa. Tá certíssimo, velho. Prevenção. Os caras já foram pra Marque, já foram pra tu com o Tecanto e a tecnologia não muda, pra ver o negócio até enfiar o dedo, cara. Pelo amor de Deus. Vai tomar no bairro. Podia fazer um... Podia fazer o quê? Não, mais nada. Fizesse o exame de sangue, alguma coisa, cara. O exame de sangue. Ô, velho, mas o cara chegou com o dedão do ET assim, aceso lá e te iluminou por dentro. É constrangedor. Você já fez exame de toque? Você já fez? Não. Então, você vai ver a primeira vez que se fizer. Você vai ver. É constrangedor. É constrangedor. Mas, ô, velho, o cara te deu uma chavecada. Como é que foi? Não, chavecada, rapaz. Você já chega constrangedor. Você chega constrangido. Vocês saíram pra jantar no dia anterior? Ah, só isso. Só faltava essa. Chega constrangido. Aí você fica pensando também como vai sair aquela luva. Se vai sair um monte de perda, não vai. Você fica meio... Você fica meio... Chateado, né? Vai fazer o quê? Mas não é só eu. Todo homem tem que fazer isso aí, cara. Pra prevenir o câncer. Depois ele pegou o câncer e já era. Quantos minutos ele ficou com o dedo dentro de você, velho? Eu tinha minuto. Se eu der toque, tirou. Vai ficar lá balançando assim. O que é isso, velho? O dedo tá louco? Eu conheço o cara lá. Eu conheço gente que se apaixonou, mano. Mas eu acho que isso aí... Mas você pegou o zap do médico, velho, ou não? Pegou o zap, né? Rapaz, quando chegar na minha idade, você for fazer isso. Você vai fazer esse exame. Você vai ter que... Você vai olhar o tamanho na mão do cara, rapaz. Tem um cara aqui... Não, mas ô, velho. Isso aí é só o... Não tem que zoar, não. Verdade. É brincadeira. Tem um médico aqui em Datuba, o sobrenome dele é Bordenali. Caralho, a mão do cara é desse tamanho, cara. Ninguém faz exame com ele. Mas quem vai fazer exame com ele? Mal, ô, dia, rapaz. Sair de lá, você tá louco. Você não senta mais. É constrangedor, viu? Você fala que é normal, mas não é, não. É constrangedor. Quantos anos você tem, mano? Eu tô com 42. Então tá na hora já. Mais um pouquinho você já vai fazer. Mais um pouquinho. Mas então, até lá já vai ter desenvolvido a medicina. É, tomara a Deus que desenvolve. Pra você não passar esse constrangimento, né? Sabe que ele atira... O foda é que levanta a perninha assim, né? Faz a posição aí, como é que foi. Faz aí. É assim, fica com a perninha assim. Frangaçado? É. Cara, vai lá aí. É foda, cara. É uma situação... É constrangedor. É constrangedor. Mas não é só eu, né? Você fica na fila, você tá veiarada sentado, um ano pros outros. Sabe o que eu tô pensando um dia fazer? Sem brincadeira, sexta-feira, dia seis. Eu vou dar um grito mesmo. Você aí sai correndo lá, só pra vaziar a sala. Vamos fazer isso mesmo. Os caras ficam tudo assim, ó. Todo mundo fica olhando pro outro. É foda, cara. Nós, nas antigas, é foda aceitar o negócio aí. É uma bosta, cara. Vai fazer o quê? Você tem outro remédio? Não tem, cara. Tem que fazer, né? Tem que fazer. É, você tem que pegar o câncer. Não, tem que fazer. É saúde, né? É saúde. É o exame que tem, o exame de Tóquio, é fazer o quê? É, é foda. O Eduardo dos Anjos mandou aqui uma pergunta pro humano. É uma dúvida que eu tenho também, mano. Joaneta, salve pro Gladys, nosso eterno ídolo. Vê com o humano porque é tão bom xingar esse véio esmagador de linguiça. Você sabe, mano. Porque eu gosto também. Eu acho estranho que eu gosto. É um mantra, né, Joaneta? É igual uma parada que você fala assim, você fala, isso aí vai me trazer sorte. É, quando a gente xinga o véio, além da gente talvez aí meio que descarregar a energia ruim, é, a gente tem assim um quê de sorte na vida também. E o véio deveria se sentir lisonjeado por essa condição. Sabe, véio? É, não é um negócio assim contra você. É contra a tua aura, assim, contra alguma coisa assim que pode atrair alguma coisa ruim. Então quando você xinga o véio, meio que você se livra. É dia 6, olha o exame. Não, mas a gente quer saber se você vai filmar. Você vai filmar o bagulho? Tá louco, velho. Você fez dia 6 e já vai de novo? Não, dia 6 eu vou fazer. Eu vou fazer tudo mesmo agora? O que é isso? É uma vez por ano? O que é isso? O que é espada? Eu sou livre. Espada que corta pros dois lados, né, véio? É, tem espada que corta pros dois lados. O meu só corta um lado só. Cara, é constrangedor, Kleber. Vou falar um negócio pra vocês dois, ó. Esses dois são gente nova. Mas a hora que chegar a sua vez... Vocês vão ver. Vocês vão ficar meio que o pé atrás. A hora que chegar eu vou fazer. A hora que chegar a minha vez eu vou ter que fazer. É, ficar com o pé atrás, cara. Não dá nada. Com sorte. O Fernando veio reclamar com você aqui também, véio. O Fernando Luiz mandou aqui, ó. Pô, véio, com toda a desgraça que tá rolando lá no Sul, não precisava de mais uma. O que você tinha que tocar no ônibus do Inter? Pô, essa é... Eu vou perguntar... Tu veio chegar... E aí ele ainda termina falando que se você chegar no inferno, o inferno congela. É capaz mesmo, rapaz. Eu tô acreditando que o seu pé é frio mesmo, cara. Puta que pariu. Agora, se o Inter não vir treinar mais aqui, do Primavera, ela é proibida. É foda, hein, cara? O pé é sua mesmo, véio. Puta que gosta. E o Gui MV mandou uma pergunta aqui, Clebão. Não sei se você sabe de alguma coisa, ó. O Gui MV perguntou, ó. Clebão, o que você acha do Mauro Icardi ser o novo 9 do Palmeiras no meio do ano? Ele tá de saída do Galatasaray. Hashtag Clebão Monstro. Bom, eu também não ouvi nada sobre isso. Mas é um baita nome, né? Impacta, né? Mas eu não acredito, não. Eu gostaria mesmo é do Gabriel Jesus, cara. Se eu fosse atrás de algum centroavante pro Palmeiras hoje, eu ia atrás do Gabriel Jesus. Cara que já é identificado com o clube, né? E ele já falou que gostaria de voltar pro Palmeiras, hein? É um centroavante que passou a grande parte da carreira na Europa e tal. Então, eu acho que cairia, hoje cairia muito bem no Palmeiras. Verdade. Eu acho que é um sonho, né? Porque o Gabriel Jesus é um moleque completamente identificado. Até eu tô vivendo um pouco disso agora que tá rolando a especulação do Coutinho no Vasco. O que eu vejo de torcedor saudosista... Não, eu não sou um dos vascaínos que acha que ele vai resolver alguma coisa, não. Eu acho que o Vasco ainda precisa de muita coisa pra resolver esse time. Mas até pelo saudosismo, pela identificação, né, Clebão? Com certeza. Que o Gabriel Jesus foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Conquistou títulos, saiu daqui ovacionado. Eu acho que da Copa do Brasil também, se eu não me engano. Brasil também, né? É. É, mas o... Eu acho que... Eu acho que o Coutinho ajudaria muito no time do Vasco também. Não só... Sim. Falar que há muito tempo que tu joga e tal. Eu acho que pro nível do futebol brasileiro, se o Coutinho vem e realmente quiser jogar, quiser treinar, quiser mostrar o que ele realmente sabe, ele ajuda muito, cara. O time do Vasco tem algumas boas peças, na minha opinião. O centroavante é bom, o Verrete, né? Sim, também gosto muito dele. É, tem um meio campo ali que eu vi no último jogo, acho que é gringo também. O Esforza, o argentino. Ele é o primeiro volante lá que eliminou o Brasil naquele pré-olímpico. Tudo bem que é pré-olímpico, né? Mas ele é o capitão daquela seleção argentina pré-olímpica, subiu os três, né? Eu gostei dele, o goleiro pra mim é um bom goleiro. Então, assim, tem algumas peças interessantes. É óbvio que precisa dar uma melhorada. A defesa, eu acho que, principalmente, o Maico já tá numa... Numa idade bem avançada ali, já tá, né? Dando umas mancadas e, realmente, ele tá errando muito grave. É uns erros que, realmente, levam o Vasco a perder ponto ou a ser eliminado. Então, eu acho que o Vasco aí precisava melhorar a sua defesa. Sim, sim. Você gosta do Pinho, ou Joneta? Pô, mano, vou te falar que eu sou muito fã dele, tá? Também não... Também estou jogando bem no Vasco. Também não estou entre esses vascaíno aqui que estão falando que o Piton é o melhor lateral esquerdo do ano. Que tem vascaíno que fala isso. Mas eu gosto muito dele, mano. Apoia muito bem. Não deixa buraco lá atrás. Recompõe certo. Tudo bem que ele tem muito mais cobertura que o lado direito também, né? E o Léo Pelé? E o Léo Pelé? Mano, eu acho que o Léo Pelé... Eu acho que o Léo Pelé tá longe de ser o problema do Vasco. Pra mim, eu queria que chegasse um zagueiro pra substituir ele. Eu preferia que o Léo Pelé fosse reserva. Mas enquanto não chega, eu acho que ele tá longe de ser um dos problemas do Vasco. Acho que ele faz a função dele ali. Não carrega piano, mas também não quebra, sabe? E o Maicon? Você gosta do Maicon, Joneta? O Maicon tá entregando a passo toca, né, mano? O Maicon tá ótimo pra ficar ali no banco, liderança e tal. Fala no vestiário, pede pra falar e tal. Mas dentro de campo eu tô com sérios problemas com ele. Tenho xingado bastante ele ultimamente. Aí, Clebão, você que gostava do Maicon aí, ó? Não, mas eu gostava mesmo. Agora, só que vai passando tempo. O problema dos clubes é esse. Acha que o cara vai ter sempre vinte e poucos anos. É o que eu acho que acontece, por exemplo, no Palmeiras tá acontecendo, na minha opinião. Tá acontecendo no Flamengo. Entendeu? Então, assim, cara, o Gomes, né, pô, é ídolo tudo, mas o Gomes já não tem os vinte... Eu não sei a idade do Gomes hoje, mas já se passaram cinco anos desde que ele chegou no Palmeiras. Isso é normal, a idade vai chegando, né? Não só ele, outros jogadores que já estão ali jogando cinco, seis anos. Automaticamente você tem que ir dando uma renovada, entendeu? Então, por exemplo, hoje o Palmeiras não tem o lateral direito, né? O Rocha já tá com o quê? Trinta e dois, trinta e três anos? O Mike... É, o Gomes tá com trinta e um. O Gomes trinta e um. Cara, já é uma idade que já começa a dar uma preocupada. Passou dos trinta, já vem um pouco mais de lesão, já começa a ficar um pouco mais lento. Isso é normal. O Mike e o Rocha são dois laterais que já estão praticamente cinco, seis anos. Pegou uma fase muito vitoriosa no Palmeiras, mas já tem que pensar no lateral pros próximos anos aí. Então, eu acho que isso vai acontecendo. E outra, vocês estão falando do Piton. O Piton, mano, às vezes ele precisa realmente ir pra um time, pra sair do Corinthians, pra se encontrar no outro time. Eu acho que ele se encontrou no Vasco. No Vasco ele não tá mal, não. Não, eu acho que os jogos dele... O João Vitor também eu acho ele bom jogador. O João Vitor é um que, como eu já falei aqui no programa até, né? O João Vitor é a maior contratação da história do Vasco. É o cara que o Vasco não botou mais dinheiro na vida. E eu achava... Eu achava que era até um problema, tipo... Eu pessoalmente achava que era até um problema do treinador antigo com o Alexandre Matos, né? Que eles tiveram um problema pessoal. Como o Matos trouxe o João Vitor, eu achei que ele só não botava o João Vitor pro problema, pro rixa, sabe? Que todos os jogos que o João Vitor entrou, ele mostrou que ele era pra ser titular absoluto. Absoluto do time. E agora tá voltando a ser. E a terceiraizada lá, que pegou lá, saiu fora mesmo do Vasco? É, então, vai até segunda ordem e ainda tá na justiça, né? Ainda tem segunda instância aí pra eles recorrerem e tal. Mas até segunda ordem, Pedrinho retomou o Vasco e já tá procurando outro investidor. Outro investidor, não pode fechar ainda, porque ainda tá em caso de justiça, mas já tá procurando outro. E parece que, assim, a diretoria do Vasco tá... O... O... Esqueci o nome. O pessoal do Vasco mesmo, que não é o Vasco SAF, tá bem confiante que vai sair mesmo, que vai ser definitivo. Já, tomado. Então, assim, se não evoluir, se não acordar, se não melhorar essas questões, esquece. Vai ser sempre... Vai sempre tá caindo aí. O Vasco, que eu acho que já foi a terceira maior torcida do país, se eu não me engano. Até pra ilustrar o que você tá falando, Clebão, a 777 foi um grupo que, assim, o Cruzeiro anunciou a SAF antes do Vasco, né? Que iria... tava com o projeto SAF antes do Vasco. A 777 foi um grupo que procurou o Cruzeiro, tentou ser SAF do Cruzeiro, e os conselheiros do Cruzeiro não permitiram. Falaram que era uma empresa que... aí ao redor do mundo podia dar problema em qualquer momento e tal. contrataram uma empresa pra investigar, e aí isso prova muita incompetência também, né, Clebão? É, e o Vasco foi o Cruzeiro. Exatamente. O futebol tá lotado, né, mano? Tudo da hora é um problema, né, cara? Tudo da hora é um problema, né? Você viu lá também, denunciaram o Landinco, o Romário, é uma coisa aqui, outra lá, é tudo da hora, rapaz. Tudo da hora, maracutaio. E essa vai de Beto e do Corinthians? É real, sabe? As histórias lá, ou é mentirinha? É do Juca Kifuri lá. Pô, velho, não dá pra falar que é mentira, porque apareceu sim uma senhora que ela foi posta dentro do contrato, sendo laranja, mano. Então, é uma parada que precisa ser averiguada, porque o Corinthians também nesse negócio, até que se prove o contrário, ele é vítima. Até que se prove o contrário, o Corinthians também entra como vítima na situação. Então, precisa de fato ali... Então, é... Precisa ver, né, velho? Dependendo de quem do Corinthians estiver envolvido, porque o que acontece? Tem três empresas ali. A Vaidbet, o Corinthians, e uma empresa de publicidade que acabou intermediando lá. Acho que é a rede social, mídia, alguma coisa do tipo assim. Essa empresa receberia 7% do valor total do contrato, daria em torno de uns 25 milhões. Essa empresa, ela recebeu essa quantia, velho, e ela repassou pra uma outra empresa que não tá dentro do contrato, que aí já não... aí foge, transcende a esfera contratual, mas que essa empresa que recebeu aí esse montante, uma parte da primeira parcela da comissão, tinha uma laranja que recebeu esse dinheiro. Essa laranja, velho, essa laranja... Porque a partir do momento que tem um laranja no negócio, é porque já existe uma desonestidade. Porque você não vai colocar um laranja no negócio... Exato. Existe um laracotar. Você não vai colocar um laranja no negócio, uma pessoa que é sócia de uma empresa que ela não tem nem a noção do que significa... Você tá encobrindo alguma coisa. Mas até que se prove o contrário, velho, de quem é essa pessoa, se tá ligado, se não tá com o Corinthians, enfim. E isso a justiça tem que determinar. Inclusive o próprio Romeu Tumar Jr., que participou do Papo Reto com a gente aí recentemente, ele é delegado de polícia. Hoje ele é o presidente do conselho. Ele tem autoridade pra poder tentar vasculhar e averiguar quem recebeu esse dinheiro. Porque a coitadinha da mulher que foi posta de laranja lá, velho, como sócia da empresa, que teria recebido esse dinheiro, a mulher é uma pessoa humilde. Lá de Peruíbe, a mulher tem um endereço aqui em São Paulo, também numa casa bem humilde. Eu vi a foto dela, cara. Então, e eu suspeito que ela não tem nada a ver com isso. Mas então, mano... Eu suspeito que ela não tem nada a ver com isso. E o que o pessoal do Corinthians tá fazendo? Tá mexendo os pauzinhos pra ver o que que é? Foi na justiça, tudo? Foi, foi. Inclusive foi aberto o inquérito aí pra poder investigar quem é essa pessoa aí que se beneficiou dessa quantia. Porque a partir do momento que tem um laranja no negócio, velho, já existe alguma coisa irregular. É, tem maracontagem. Por que que você vai colocar um laranja no negócio? É, lógico. É pra esconder alguém. Não existe nada irregular. Pra esconder alguém. É duro. Aguardemos. Vamos ver o que vai dar no Corinthians. Só no Corinthians mesmo, hein, cara. Puta vida. Pode São Paulo. São Paulo nunca aconteceu nada. Ah, não. É, eu vi o Jack Lacanderar, amor lá, seu Zé Ruela. Eu vi. Não, mas aquela foi uma falha do sistema. É, foi a falha do sistema. Eu vi a falha do sistema. Até os outros é a falha do sistema. É, a falha do sistema. São Paulo corrigiu aquilo lá, expulsou. É, eu vi. São Paulo tirou fora. São Paulo deu o impeachment, tirou fora e resolveu. É, então eu vi a falha do sistema. É, velho. Ô Clebão. Por isso que é poda não falar dos outros, né, quando tem telhado de vida. Não, mas é que tá. Ô Clebão, o velho, o Joaneta e nossos amigos aí que estão na internet. Cara, quando a gente fala a respeito de clube de futebol, isso aqui é uma pouca vergonha. É uma pouca vergonha. Até, inclusive, recentemente, o Corinthians, ele tá pra soltar a consultoria que foi feita pela Ernest Young, que o presidente disse que era uma auditoria, mas tá provado que é uma consultoria. Essa consultoria, Clebão, ela aponta que o Corinthians, ele tá num processo ruim financeiro e que deveria entrar numa recuperação judicial e que deveria ser contratado um CEO pra tocar o projeto. Cara, isso, analisando a empresa, ela analisou o Corinthians como empresa também. E tá na cara que nenhum clube vai entrar em recuperação judicial, ainda mais um clube que tem um faturamento de um bilhão como o Corinthians tem. Muitas vezes entra nesse processo quando tá quebrado realmente na situação do Cruzeiro, do Vasco, do Botafogo, que tinham dívidas que eram muito superiores ao faturamento que eles tinham. Então é um negócio impagável. Mas o futebol, cara, ele promove cada absurdo. Porque, por exemplo, o Joneta, Clebão, o véio, nossos amigos aí, todos os presidentes de clube, eles têm empresas ligadas ao CPF deles também. Eles são empresários, eles têm qualquer tipo de ramo de atividade que ele acabe, sabe, organizando pessoas, organizando material, enfim. Ele tem a sua empresa própria. Só que no futebol, eles cometem erros, vamos colocar assim, erros, né, entre aspas, que nas próprias empresas eles não cometeriam. Por exemplo, imagina o cara que tem uma empresa ligada ao CPF dele, tá? Ele vai contratar um funcionário ruim, custando um alto valor? Ele não vai contratar. Ele não vai contratar, porque ele sabe que ele vai ter que tirar um dinheiro do próprio bolso pra bancar um funcionário ruim que não vai entregar o que se espera dele. Mas no futebol, coincidentemente, vamos colocar assim, de uma maneira mais branda, eles cometem esses equívocos. Eles cometem essas extravagâncias de contratar um jogador merda, custando um alto custo pro clube. Basta pegar, por exemplo, folhas salariais de clubes aí que não brigam por nada e custando o que custam. Por exemplo, o Corinthians mesmo. Cara, tudo bem, a partida de ontem foi um acaso aí e realmente jogou muito. Mas pega o quanto o Corinthians paga, o Corinthians hoje, Joneta, ele é a quarta folha mais cara do Brasil. Ele joga. Não, não, acho que perde do Atlético também, viu, velho? Se eu não me engano, acho que é Flamengo, Palmeiras e Atlético. O São Paulo é a 7ª folha. Mas pra vocês, o Corinthians, ele joga hoje o quarto futebol do Brasil, o terceiro futebol do Brasil? Não. Tá longe. Pra mim é o 19º. Então, mas é que tá. Ô, velho, e o futebol que ele vinha apresentando era futebol realmente que a gente vinha que abrigar lá embaixo. Então, cara, na boa, o que faz um clube gastar o que se gasta, o Corinthians, sendo que você não tem uma matéria-prima de qualidade que possa te entregar algo diferente do que vinha sendo mostrado? Então, cara, o futebol muitas vezes faz esse tipo de milagre. Mas vamos tratar só aqui como equívoco administrativo pra não usar um outro termo. Você não tem como provar, né? A gente tem que falar que é incompetência. Mas, às vezes, eu acho que, por exemplo, se você pegar o exemplo, vou dar o exemplo do Chelsea, tá? Eu acho que o Chelsea foi o time que mais gastou na Premier League nessa última temporada. E eles não jogaram o melhor futebol da Premier League. Só que eles têm caixa, na minha visão, né? São jogadores novos, por exemplo, contrataram o Estevam. Vão contratar o Estevam com 16 anos, daqui a pouco com 22, 23 anos, pode ser que venda de um valor absurdo. Então, quando tem esse tipo de contratação, algumas situações você entende. Você não faz um bom campeonato, às vezes, por vários motivos. O jogador não encaixa. Isso acontece. O que é um absurdo, na minha opinião, é você contratar, às vezes, vou dar um exemplo. Não estou falando mal do Coronado, muito pelo contrário. Às vezes, ele pode vir agora e rebentar com o Corinthians. Sinceramente, torço até que jogue muito, porque, cara, menino não tem nada a ver com isso. Mas é um jogador que é muito questionado as contratações de um jogador, por exemplo, que fez a carreira inteira no mundo árabe. A gente, particularmente, não conhece o jogador. E ele, talvez, hoje, é o maior salário da Folha do Corinthians, na minha opinião. Eu acho que ninguém ganha mais que ele dentro do Corinthians. É o maior mesmo. Então, isso que é o problema. São contratações muito estranhas, muito questionadas. Eu não acho nem que ele não deveria vir, mas dentro da realidade. Ganhando, sei lá, 600, 700 pau, jogador com bagagem, com histórico. Então, eu acho que esse é o grande problema dos clubes no Brasil. Às vezes, fazer um time que não dá liga, cara, isso acontece. Eu já joguei em time que não deu certo. O Grêmio, por exemplo, foi um puta time em 2013. Um puta elenco ali que a gente tinha. Só que não dava liga, não deu liga. Então, às vezes, acontece. Mas é que o problema é muito... As coisas não são claras. Não é transparente o negócio. Esse é o problema. É muito incompetente no futebol também, né? Muito incompetente. Verdade. Vamos tratar o tema só como incompetência, né, velho? Pra não usar um outro termo. É bom aí, então. Porque você não pode falar que é agachadinha, que pode falar que é malandragem. Você não tem prova, né? Mas você sabe qual é o termo que a gente usa, né? Vamos usar assim, o incompetente. O que não é só é no Corinthians. É no São Paulo também. Já aconteceu várias coisas, né? Várias coisas. Mas, enfim. Esse é o futebol que nós temos, né? E por causa disso e de outras coisas, o São Paulo, ó, 750 milhões de dívidas. E agora? O quê? O velho tá falando que o São Paulo tá devendo. Mentira. É? Como que nós vamos fazer pra pagar isso aí? Faz as contas, né? Com dívida quem? São Paulo. Ah, agora você tá reconhecendo as dívidas no São Paulo? Ah, eu tô só ilustrando a conversa aqui. Isso aqui vai até virar corte, velho. Vou até botar pra isso aqui virar corte. Eu tô só ilustrando a conversa aqui. Momento raro. Que por causa de várias, várias falhas administrativas, o São Paulo chegou a esse montante de dívida que vai ser difícil pra pagar, porque a conta não se fecha. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Isso é normal, velho. O Real Madrid tem dívida. Os grandes pontos do mundo têm dívida. Ah, o problema então, veja bem, o Flamengo tinha dívida há quatro anos atrás, agora não tem nada. Tem 42 milhões de dívida. 42 milhões. Tem, claro que tem dívida. É, mas 42 milhões ele tem, né? Assim, apesar do Flamengo, apesar do Flamengo realmente deve estar querendo zerar mais as dívidas, porque ele tá querendo assumir a dívida lá com a caixa pra construir o estádio, né? É. O Flamengo realmente deve ser um dos times do Brasil que tá com menos dívidas, que tá com menos dívidas pra poder assumir essa aí. que o Flamengo tá, parece estar perto de construir o estádio. Vamos ver o que vai dar. O governo, o mais importante é hoje, né? São Paulo e o Itagésio. Mas cara, vou falar pro seu, o Flamengo tá querendo pegar esse esquema de construir o estádio, mas cara, na moral, mano, eu se sou o Flamengo, eu não assumiria essa bronca não. Por quê? Porque é complicado aí. Ah, velho, eu acho que o estádio, eu era a favor mesmo do Corinthians continuar jogando pro Acaimbu, cara. Eu sempre falo isso e a torcida me enche o saco e tudo mais. Mano, você não gosta do seu estádio? Eu acho legal, velho, mas eu preferia mil vezes o Acaimbu, cara. Eu gostava mais do Acaimbu do que mais. Mas o Flamengo tem o Maracanã, mano. É que eu sei que o Flamengo acaba dividindo. Ah, o Maracanã divide lá com o Fluminense. Então, e isso aí gera um incômodo pro Flamengo, porque muitas vezes o Vasco vai lá e mete o Bedelho, quer jogar junto e tudo mais. Mas, porra, cara, eu acho que montar um estádio é meio B.O.zão, tá ligado? Eu sei que o Flamenguista quer, fala, ah, mas, pô, todo mundo tem estádio, a gente também tem que ter e tudo mais. Mas eu acho que pro Flamengo seria muito mais vantagem só o Flamengo mandar jogos no Maracanã e falar pro governo do Rio de Janeiro, falar o bacana, o negócio é o seguinte, só eu quero jogar aqui. Se vocês começarem a colocar outros times aí, o bagulho vai azedar e eu vou pular fora. Porque, cara, o Maracanã, mano, pro Flamengo, eu acho que casa perfeitamente, mano. Sim. Eu já, eu... Aí é o Fluminense, joga o... Eu acho que se o Flamengo manda se lascar, mano. Falar, ó, vai procurar um estádio vocês pra outro lugar. Vai em Cariacica, sei lá. Eu acho que se o Flamengo fizer um estádio, acabou. Não vai ter nem competição mais no Brasil. O Flamengo vai virar um monstro. O Flamengo vai virar uma potência. Vai virar uma potência se o Flamengo fizer um estádio no Brasil. Mas diz que vai ter pra 80 mil pessoas, é verdade? 80 mil? É pra 80 mil? Então, eu não vi projeto, eu não vi nada ainda. Mas o que eu vi de entrevista do Landim é que o Landim falou que se for pra sair do Maracanã, é pra construir um estádio maior que o Maracanã, que comporte mais torcida lá dentro. Então, deve ser entre 80 e 90 mil aí. Nossa senhora, o estádio de 80 mil, pelo amor de Deus, cara. Não sei, é, não sei. São palavras do Landim aí, quando surgiu essa ideia do estádio também. O São Paulo vai, a partir do ano que vem, vai arrumar o estádio. Vai pra 80 mil, São Paulo. Mas é grande, é 80 mil. E eu, sinceramente, como vascaíno, eu concordo com o Mano 100%, tá? Eu acho que pro Flamengo ele tá arrumando um BO aí que não precisava. Mas eu, como vascaíno... Ah, todo time precisa ter um estádio, cara. Eu, como vascaíno, eu torço muito pro Flamengo fazer o próprio estádio, sim. Porque daqui, as torcidas do Rio de Janeiro, a do Fluminense é a mais chata quanto a jogar no Maracanã. Sempre que o Vasco quer tentar jogar no Maracanã, eu nem vejo tanto flamenguista reclamando. Eu vejo mais tricolor. E eu queria muito, eu tenho essa curiosidade de ver o Maracanã na mão só do Fluminense, sabe? Pra ver, porque eu acho que não fecha a conta. Eles botando 15, 20 mil por jogo, igual eles botam normalmente, eu acho que não fecha a conta. Mas, gente, se o Flamengo fizer um estádio, se o Flamengo fizer um estádio, vai lotar todo jogo, eles vão ter 80 mil torcedores todos os jogos, 90 mil torcedores praticamente todos os jogos. Só de sócio-torcedor, o Flamengo vai ter sócio-torcedor. O Flamengo vai virar o monstro. O Flamengo já... O Flamengo só não vira ainda por causa de incompetência. Só por causa da incompetência do próprio Flamengo. Porque se não, já era pra virar Barcelona e Real Madrid, como foi há alguns anos na Espanha, por exemplo. Falta pouco pra isso acontecer. Só ver o tanto de dinheiro que arrecada o Flamengo, comparado a outros clubes. E eu falando isso, eu não falei contra o Flamengo, não. Até porque eu acho que é um BO que o Flamengo vai pegar e tal. Mas eu acho que é um BO que o Flamengo consegue arcar. Eu tenho curiosidade, é pra ver o Fluminense, como ele vai lidar sendo o único time que vai sempre jogar no Maracanã, né? O BO, essa é uma curiosidade. Só que foi o Clássico. Mas teve um Clássico aí que o Fluminense foi jogar no Maracanã. Foi contra quem, Joneta? Foi contra o Vasco agora, terceira rodada. Terceira rodada do Jorão. Os caras aí do Vasco ainda loprando, tá ligado? Porque o estádio tava vazio. Foi o técnico do Vasco que ainda, acho que, que deu uma pedrada, não foi? É, porque o Fluminense agora, ele tá nessa rixa com o Vasco ultimamente de torcida e tal. Só que, pô, com todo respeito a qualquer tripolo que possa ter no chat, não tem comparação. O Vasco joga o Vasco e o Fluminense. Torcida dividida, o Vasco lota. É muito mais torcido o Vasco aqui no Rio, no Maracanã, do que do Fluminense. E aí o Fluminense já tem um ano, mais ou menos, que sempre tem Vasco, Fluminense, Fluminense e Vasco. O Fluminense já avisa o Vasco logo no campeonato, né? Que ele, como mandante, ele vai ceder só 10% pro Vasco. E é isso, sabe? Pra evitar esse Maracanã inteiro de torcida do Vasco, pra não ter essa comparação. E aí, quando tem esse Vasco e Fluminense agora, foi ridículo. Tinha 16 mil, 17 mil pessoas num Vasco e Fluminense, pô. Porque, ô, Joneta, vou te falar, mano. O Maracanã, pro Rio de Janeiro, ele tava proporcionalmente ao que era o Pacaembu, aqui pra cidade de São Paulo. Enquanto o Corinthians tinha jogos dentro do Pacaembu, a prefeitura se segurava com o aluguel que o Corinthians pagava. Porque o Corinthians nem pagava um aluguel. Era um percentual da renda aí que era retirado ali pra custear o estádio. Porque se não atingisse o número X de torcedores, aí o Corinthians teria que pagar o Pacaembu. Mas o Pacaembu era a média de 35 mil todo jogo. 30, 30 mil, enfim, 30, 35. E o Corinthians, ele sempre usou o Pacaembu. E pra mim, cara, é um estádio extremamente bem localizado dentro de São Paulo, ali, metrô próximo, várias linhas de ônibus, enfim. O Corinthians, quando ele deixa o Pacaembu, o Pacaembu vira um elefante branco, mano. A prefeitura de São Paulo foi obrigada a vender pra iniciativa privada o Pacaembu. Porque, cara, o Santos jogando aqui de vez em quando, o Palmeiras, quando não tivesse a possibilidade de jogar no Allianz, usaria o Pacaembu de vez em quando, não ia segurar o BO, não ia segurar o Rojão. O Pacaembu, ele ficava aberto pra população ficar dando volta, em volta do estádio, naquela pista que tem ali, o pessoal ia lá pra correr. Mas, cara, a conta não fecha. É um patrimônio público ali, mano, que se você não tiver, de fato, alguém assumindo e custeando, e muitas vezes colocando dinheiro no cofre da prefeitura, o Pacaembu ia entrar em ruínas, velho. Assim como praticamente virou. Se não fosse a venda e a licitação pra iniciativa privada, construir ali um complexo atrás, ali onde é o tubogã, e aí agora montar um estádio novo ali, claro, com um número muito menor, se não me engano, acho que o Pacaembu, hoje vai girar, acho que em torno de 20 ou 25 mil pessoas, mas, cara, pro Palmeiras, tá lá a mão na roda, quando não puder jogar no Allianz ali, vai lá e loca o Pacaembu, momentaneamente ali, coloca 20, 25 mil e tá do lado de casa. Mas, cara, o Flamengo no Maracanã, ele é praticamente os aparelhos que ainda mantêm o Maracanã vivo, cara. Se o Maracanã estiver só na mão do Fluminense, cara, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer o que fizeram com o Pacaembu. O Fluminense não tem bagagem, não tem torcida, não tem repertório pra segurar o Maracanã aberto, cara. Isso é verdade. Quero saber sua opinião, coloca aqui embaixo, se inscreve no canal, créditos para o canal do Benja, tamo junto, e até o próximo vídeo. Tchau.